Esta semana surgiu uma notícia no Jornal Negócios a falar sobre a possível candidatura de Nandó, e logo a seguir circulou um afeto a dizer que o Nandó era corrupto, que ele era o mentor da outra frase que é o entendimento entre o polícia e o taxista, e olhando para esse conflito o que chamou atenção é tentar descrever o perfil de quem terá feito aquilo. Um jovem que nasceu em 2002, depois do fim da guerra, de facto nunca ouviu essa expressão de Nandó, portanto o perfil de quem fez não é um jovem, é alguém que viveu aquele tempo de Nandó, é alguém que, também ele está a falar aqui de corrupção, é alguém que está a usar a bandeira da corrupção, em inglês diz como se fosse um excuse, está a usar a bandeira da corrupção para distrair as pessoas e para dar a entender que combater a corrupção é o mais importante na vida e apresenta aqui o Nandó como um corrupto, lógico, e isto vem de uma ala dentro do regime que está dentro do poder, que está incomodada com a exenção do provável do do Nandó, que não está a favor, a favor dele, e depois surgiu um outro texto a dizer que o Nandó era candidato do João Lourenço, quando sabe-se de antemão que ao dizer-se isso é para queimar o Nandó, porque qualquer candidato que for conotado ao presidente João Lourenço vai ser rejeitado tanto no partido como na própria sociedade. Então, aqui consegue-se identificar que há um grupo que está nas saias, ao lado do presidente, que procura já sabotar a candidatura de Nandó e trazendo-lhe aqui a capa de corrupção, que supostamente o Higínio Carneiro já avançou ou anunciou há algum tempo, mas nenhum deles ninguém acusou-lhe de corrupção, e entre os dois, Higínio e o Nandó, quem até estaria mais favorável para serem imputados as práticas de corrupção seria o Higínio, porque até tinha um processo, mas com o Higínio não usaram esta retórica para lhe combater, porque sabem que não com o Higínio seja candidato do João Lourenço, mas vão precisar do Higínio concorrer para dar a entender que aceitam múltiplas candidaturas, mas depois vão-lhe pôr em forma também acompanhada mais à frente aí aquelas polêmicas de Neto Nahara para lhe desacreditar. O importante é deixá-lo concorrer, mas anulam, enterram os processos dele para ele concorrer, para fingir que há múltiplas candidaturas, depois colocam aí as Neto Naharas a denegrirem o senhor, ele perde, vão alegar depois que o Higínio perdeu por causa das Netes, não havia outra alternativa e que o candidato do João Lourenço, ou o próprio João Lourenço, ganhou. Agora, a candidatura do Nandó parece que incomodou mais, foram buscar esse histórico, coisas de corrupção, essa linguagem de corrupção para tentar combater. E vimos aqui aquela linguagem, não, que apareceu aí, não é de miúdos, é mesmo, de gente do regime. E quem vai buscar essa coisa, essa histórica, essa história de gasosa, corrupção, vê-se claramente que é alguém que trabalha com informação dentro do regime, devem ser grupos, o Nandó foi, durante muito, um homem da segurança, e ele se voltar, logicamente, vai trazer os seus homens e vê-se aqui claramente que é uma ala da segurança a tentar já colocar aí pregos no caminho para as pessoas pisarem e afugentarem, saírem daí, não irem atrás de Nandó. Mas a questão principal é que, independentemente de qualquer candidato que for se candidatar, o que se quer e o que as pessoas estão preocupadas não é a mudança de presidente do MPLA, porque isso até já todos experimentámos, até eles próprios do MPLA experimentaram, e não deu certo. O que se quer mesmo e que se precisa é mudança de regime, mudança de sistema, mudança destes comportamentos de perseguição, de hostilização, é isso que Angola precisa, e não mudança de presidentes ou cabeças de listas do MPLA. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto